E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e olha só o tamanho dessa caixona que nós temos aqui pra mostrar no vídeo de hoje E pois é pessoal, como vocês viram aí no título do vídeo, na capinha também, os Marvel Universe voltaram finalmente pra esse canal E esse lote aqui eu peguei com o meu amigo Douglas que eu conheci lá no grupo do pessoal que coleciona Marvel Universe E eu achei esse lotezinho aqui no grupo Marvel Universe Brasil do Facebook Então vocês sabem que é uma linha difícil de achar, né? Mas bem, olha só como é que tá aqui embrulhadinho Meu, tem bastante coisa E aí como nós moramos até perto aqui, eu já vendi umas figuras pra ele, a gente acabou pegando o lote junto que veio de Brasília Tem alguém de Brasília assistindo? Deixa aí nos comentários, um abração aí pra todo mundo Inclusive deixa aí de onde que você assiste os vídeos aqui, eu quero ver nos comentários, hein? Mas bom, vamos tirar aqui todo esse papel aqui, essas revistas Nossa, olha aqui galera, tem um pacotão, tem aqui ó, várias bases também E mais várias figuras aqui Nossa, vou falar pra vocês, ó, o Douglas pegou aqui, meu, um lotezinho bacana de figuras, hein? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar tudo daqui de dentro da caixa pra gente olhar melhor Bom, e tá tudo agora aqui na mesa, tem saquinhos de effect, ó Ah, tem um pé de cabra aqui da Gangue da Demolição também, que legal Rainha do Dino Escarlate, chicote do Chicote Negro, aqui tem a máscara do Mandarim Effect pra Feiticeiro Escarlate e também os bastõezinhos da Arpia Bom, e enquanto, ixi, eu vou abrir, será que eu vou abrir esse aqui, que é do Douglas? Esse aqui já teve até no canal, já apareceu? Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui E comigo aqui hoje, olha só quem chegou aqui pra ver essas figuras também Fala aí, bebêcão! E aí galera, eu sou o Bebeco e hoje eu vim virar esse universo da Nightwanda Ver os Marvel Universe novos aqui, ver se eles estão legais aqui E é isso, mano Sabe quem é esse aqui, Bebeco? Sei lá, ele parece uma cobra É o Constrictor, o inimigo aí do Capitão América Já apareceu algumas vezes aqui no canal, hein? Ah, aqui ó, tem aqui a espadinha do Mandarim e do Barão Zemo também E é isso, vou fazer o seguinte, vou mostrar aqui o meu lote primeiro Essa aqui, tudo que eu comprei tá aqui nesse pacotão aqui Que na verdade eu comprei dois lotes que o vendedor tava anunciando lá Um dos lotes é o lote dos Mestres do Terror Que são figuras difíceis de achar, né? Tirando aqui o Barão Zemo que saiu já com uma outra figura que é um pouquinho diferente Esses dois aqui eu não tinha O Tubarão Tigre aqui, ó, um dos maiores inimigos aí do Namor Uma figura bem bonitona, né? As cores aqui, ó, o roxo com laranja Bem grandão, e eu acabei pegando só vinões agora que eu reparei E também temos o Homem Radioativo Olha que da hora, mano, parece uma gelatinona aí de limão, né? Mas essa camisolinha dele aqui não dá, né, mano? É muito feio Mas, pô, legal, duas figuras aqui novas pra coleção E eu fiquei pensando aqui Quando que eu ia conseguir juntar esses carinhas aqui Já apareceu oportunidade de pegar um, pegar outro O bebê que já até encaixou a bolinha de demolição aqui Mas, pois é, finalmente temos aqui a gangue da demolição completa E as figuras são todas grandonas, né? Eles são fortes São uns personagens meio série B aí, né? Da galeria de vilões da Marvel Mas, confesso que é legal ver aqui o time reunido Eles são feios, né? Gangue da demolição É, é o gangue da demolição É esse aqui, ó, vou dar nome pra ele Presidiário Cara do The Boys Vesguinho, que era pedreiro E Super Choque da Equipe Web Nossa! Esse aqui é o Capitão Brasil, ó Você não tá vendo que ele tá de verde e amarelo? Muito show Bom, e, na verdade, as minhas figuras mesmo são essas, né? Aí, a gente vai ter aqui, ó Que o Douglas pegou Olha, tem umas figuras legais, mano Olha isso aqui, velho Isso aqui é raridade demais Mercúrio e Feiticeira Escarlate Caraca, mano Que figuras bonitas, hein? Já apareceram aqui no canal Mas, pô, o Douglas se deu bem aqui nesse lote aqui Olha uma viúva negra bonitona Essa aqui é diferente da que eu tenho Mas é uma versão bem bonita também Olha o rostinho dela aqui O cabelo meio pro lado A roupa também tá bem bacana Se eu não me engano É da coleçãozinha dos Vingadores Não é exatamente Marvel Universe Mas, bem legal E, claro, também Mais duas personagens femininas aqui Bem bacanas, ó A Arpia Coupinha clássica aí E também a Mulher-Aranha Bem legal Parece a mesma pessoa É, né? Elas tem um padrão de cor aqui Meio parecido Muito top Muito top Vamos ver aqui O que mais tem aqui Na verdade, os outros estão mumificados aqui, né? Vou tentar tirar eles aqui Eu já mostro pra vocês Boa galera Tirei agora todo mundo aqui do saquinho E olha só quem que a gente tem aqui, Bebeco Esse aqui é um vídeo bem nostálgico no canal Porque foi um dos primeiros unboxings que eu fiz aqui O Thanos da linha Marvel Universe Que figura bacana, mano Legal demais, velho Valeu Valeu a pena esse lote aí, hein? Aqui temos também, ó Um bem nostálgico pra mim Uma das primeiras figuras que eu tive aí no comecinho da linha Chicote negro do filme do Homem de Ferro Temos aqui o Tufão também Que participou aí da novela Avenida Brasil, né? Temos aqui também o... O Tron com um tron de pervolição O Tron Esse o Tron é bem bacana É um pouquinho diferente do que eu tenho O que eu tenho é... O boneco é exatamente igual Mas as cores são diferentes, né? Mas olha ali a boquinha dele Tá com os detalhes bem bacanas, ó Vermelho aqui E aí o corpo com esse... Além dessa pintura bem bonita, né? Olha as linhas pretas Cara, por isso que eu gosto tanto dessa linha Era uma linha muito caprichada mesmo Temos aqui também o Dínamo Escarlate Mais um inimigo aí do Homem de Ferro Bem legal E também o Garra Sônica aí, ó Inimigo do Pantera Negra aí Uma figura difícil de achar essa aqui também Eu dei sorte quando eu peguei a minha E claro, o Mandarim Verde Eu tenho esse Mandarim aqui Só que o meu é na cor vermelha Esse daqui é exatamente igual Não, eles são... São o mesmo boneco Só que é com cores diferentes, né? Ele já apareceu com algumas roupas diferentes Mas a escultura dele é bem bonita mesmo Vamos ver o Mandarim com a bola? Com a bola de demolição? Você quer colocar ele? Logo ele que é um... Um cara tão sério, tão místico Vai tá com uma... Uma bola de... Ih, caramba! Tá aí, ó, bebêcão O Mandarim com a bola de... Ah, não fica na mão dele E nesse cara aqui? É o Dinamo Escarlate É o Dinamo Escarlate Mas é isso aí, galera Olha que baguncinha gostosa que a gente tem aqui, né? Ah, e temos aqui mais um monte de basezinhas, né? Nossa, mas temos aqui Homem Múltiplo É, tem um monte de base É, avulsa aqui, né? Da linha E aí, bebêcão? Curtiu aí o vídeo? Olha só que bagunçona, mano Eu achei bem da hora as figuras que você e o... E o Douglas nós compramos aqui junto Cara, vou falar pra vocês, hein? Eu acho que uma das mais raras aqui do vídeo de hoje É, claro, os irmãos aqui Maximoff O Mercúrio e a Feiticeira Escarlate Bem bacanas Mas fiquei feliz demais de ter conseguido esses carinhas aqui também São figuras bem raras Deixa aí nos comentários qual foi a figura que você mais gostou Se você acompanha a linha O bebêco ali tá colocando a bola de demolição na mão de todo mundo Ele gostou ali do acessório, né? Ficou legal Mano, a bola de demolição é maior que ela É Mas é isso, galera Quer ver mais dessa linha aqui? Dá uma olhadinha aqui na coleção Todas essas figuras aqui Eu já mostrei aqui em vídeo Tá passando aí a playlist de bonecas de super-herói E assim que acabar o vídeo Eu vou deixar mais quatro sugestões Pra vocês darem uma olhadinha também, beleza? E é claro, se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar o gostei E se inscrever no canal Vídeos novos a cada três dias por aqui Agora onde é que eu vou colocar essas figuras? Ó Já tem um puxadinho aqui com mais outras figuras, meu Eu tô ferrado Onde é que eu vou colocar essa galera? Nossa, agora a Feiticeira tá segurando a bolona de demolição Bebecão, tem que me ajudar, hein, mano Vou ter que arrumar um espacinho pra essa galera, hein? Opa, tchau, tchau Volta aqui, Bebecu Eu vou indo nessa galera Deixa eu correr lá atrás no espacinho Um grande abraço a todos e Falou! Até mais! Falou, Bebecão! Uh! Uiu! Certo, né? Eu já vendi até uma... É... Peraí, peraí Um ching chong com bala que demolição É... Fazendo mais aqui pra bala que demolição Oh, Stéphane...